Na escolha alimentar o mais importante é mesmo estarmos a nutrir o nosso corpo da forma mais saudável possível. Nas escolhas alimentares acho que o mais importante são três aspectos, principalmente, que é a variedade. Tentar incluir um bocadinho dos grupos, todos os grupos alimentares, o equilíbrio, ter a porção certa desses mesmos grupos alimentares e a hidratação, porque a hidratação, também a água, ajuda muito no funcionamento do organismo e ajuda no bem-estar. Em primeiro lugar, os meus gostos pessoais, a origem e modo de produção do produto, a praticidade de consumo, que hoje em dia é super relevante e o fator nutricional. Sem dúvida, tudo o que fazemos ao nosso corpo está diretamente ligado a tudo, à cabeça, à maneira como pensamos, à maneira como estamos. E também, portanto, principalmente o bem-estar é muito importante para escolher, fazer as certas alimentações e para também preservarmos o nosso corpo da melhor maneira, porque só temos um corpo. O tempo que dispomos para cozinhar e mesmo para comer, que hoje em dia nas há a fama do dia a dia, é sempre complicado. O nível de preocupação que cada um de nós tem sobre o seu bem-estar físico e mesmo psicológico. Sim, sim, até porque, se sabem, o intestino é considerado o nosso segundo cérebro. Eu noto uma ligação direta entre aquilo que o consumo não termina a dia e o meu estado mental, o meu bem-estar psicológico. E mesmo se nós quisermos ter um bom desempenho académico e sermos produtivos, é importante nutrirmos bem o nosso corpo para recebermos os nutrientes que necessitamos para estarmos bem. Portanto, acho que é muito importante, quando necessário, haver uma consulta, quer seja de um especialista psicológico ou até nutricionista, para ajudar a fazer as escolhas certas, porque é muito importante ter uma boa relação com a alimentação, para conseguirmos ter uma boa relação com o corpo e como estamos diariamente. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto